Outsourcing no box, vai chegando Dutz, Dutz, Outsourcing, aproximação da número 4, uma miss. Daqui a pouquinho a partida, tudo pronto? Vamos à partida. Todos colocados. Atenção! Foi dada a partida para o primeiro páreo do programa, uma miss. Número 4 tomou a ponta, vai levando um corpo inteiro, um de luz de vantagem. Lá por fora, Gorgio Zecton força juntamente com Dutz na luta pela segunda colocação. Em quarto, por dentro, o Lenore. Em quinto, o Utsourcing. Em sexto, Itatiaia pisaram a seta dos 1.300 metros finais. Uma miss, Ponteia, meio corpo de vantagem, Dutz em segundo. Lá por fora, Gorgio Zecton luta com o Utsourcing. Essa subindo na pátadas da frente, Ponteia e uma miss entraram pela grande curva. Um corpo inteiro de vantagem, Dutz em segundo. Lá por dentro, vai melhorando a Lenore. Tenta sobre Gorgio Zecton a terceira colocação. Em quinto, o Utsourcing pelos paus. Itatiaia em sexto, vão se aproximando dos 1.800 metros do vencedor. Ponteia e uma miss, voltou a fugir um corpo inteiro de vantagem, Dutz lá por fora em segundo. Gorgio Zecton, já procurada pelo V-Boss em terceira e em quarta, Lenora. Outsourcing em quinto, em sexto, sempre pelos paus. Itatiaia contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Dutz avança por fora e tenta a primeira colocação em frente às tribunas gerais. Dutz vai livrando cabeça e pescoço de vantagem. Outsourcing cá por fora. Outsourcing pegada na canhota. Tenta descontar na ponta, cá por fora, Dutz. Cabeça e pescoço de vantagem, uma miss avança lá por dentro. Dutz sacou meio corpo de vantagem, uma miss em segundo. Cá por fora, melhorando a Lenora. Luta com o outsourcing pela terceira colocação. Na ponta, Dutz. A cento e cinco ainda do espelho de farda laranja. Estudimão Reveux. Na ponta, Dutz saiu tirando. Cá por fora, Lenora. Avança junto com o outsourcing na luta pela dupla. Cruzou uma faz de final. Dutz, a Lenora ou uma miss. Outsourcing, Itatiaia. E por último, Gordio Zecton. Foi este o resultado do primeiro páreo que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gata.